Tem jeito na vida, é isso aí. Aqui a gente acredita na vida, acredita nas pessoas, acredita, acreditamos. Tem jeito na vida, tenho pensado nisso, faça a diferença. E quando a gente escuta, vamos fazer a diferença, a gente pensa em grandes mudanças, grandes revoluções, transformações. A gente pensa em outras pessoas, como que se aquelas pessoas fizessem algo, aí sim, tudo mudaria. Mas faça a diferença, é fazer a diferença aonde estamos, aonde moramos, aonde trabalhamos, com quem convivemos, com as pessoas que nos encontramos no dia a dia, pessoas que até mesmo a gente não conhece, mas que a gente se esbarra, sabe? Uma hora ou outra passa por uma pessoa, e ali aconteceu um encontro, enfim. Mas fazer a diferença como? Respeitando. O respeito é algo que precisa ser resgatado hoje. Respeito com o próximo, respeito com o idoso, respeito comigo mesmo, respeito com a sua pessoa. Fazer a diferença. Precisamos marcar uma época. Tem tanta gente que marcou a época, pessoas que a gente escuta falar dessa pessoa até hoje. E os anos passaram-se, muitos anos, muitos anos, mas aquela atitude, aquele gesto ficou marcado. Um gesto do bem, pessoa do bem, pessoa boa. E se tornou uma pessoa importante naquela época. Então, eu vejo que hoje, quando a gente resgata coisas que sim, aos nossos olhos parecem que é pequeno, mas o respeito é grande demais. E estamos perdendo o respeito. Respeito com o pai, respeito com a mãe, respeito com o irmão, respeito com o vizinho, respeito com o idoso, o adulto. A geração mais nova, ela precisa respeitar a galera mais antiga. Eu penso que a galera mais antiga, pra mim, no meu ver, é um patrimônio de experiência. Muito mais que patrimônios conquistados, patrimônio material, a cabeça de um ancião, o coração de um ancião, uma pessoa que é mais vivida, ali tem um patrimônio de experiência. E nós, mais jovens, precisamos sentar, escutar um pouco, ficar ali ligado, olhar a história dessa pessoa e tratar essa história, tratar essa pessoa com respeito. Porque estamos ali diante de um patrimônio de experiência. Eu mesmo quero começar a melhorar uma atitude minha. Eu preciso respeitar mais o idoso? Sim, preciso. A gente tem que estar em constante melhoria. Mas, ao invés, ali na sala, naquele momento onde tem um voo, uma pessoa mais idosa, uma pessoa que tem algo a nos transmitir, a gente precisa segurar um pouco o celular, segurar ali o sinal do Wi-Fi, e escutar aquela história, aprender. Isso é respeito. É respeito. Faça a diferença. Tem jeito na vida.